E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, olha que casa mais antiga galera, olha só, essa aqui é antiga, mostra tudo para vocês, olha só, olha como que ela é antiga. Aqui a parte de trás da casa, olha o tamanho dessa casa, a parte de trás, olha o tamanho dessa casa, olha a parte de trás da casa. Olha o tamanho dessa casa, olha a quantidade de janela que tem. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho dessa casa. Olha as portas como que era. E duas folhas. Olha a quantidade de mocego. Olha a quantidade de mocego cara. Cê tá maluco velho. Olha só. Caramba. Olha. 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 Ali tem uma cruz, olha a quantidade de quarto que tem aqui, tem outro quarto aqui, olha as camas como que eram, as camas de antigamente, aqui é onde colocava o pote de arma, outro quarto, outro quarto, acender a lanterna então, tem um monte de moeda, aqui deve ser a sala, outro quarto aqui, olha o outro quarto aqui, olha o outro quarto, e aqui a saída, mais outro quarto, tem um monte de moeda, tem um monte de moeda, tem um monte de moeda, e aí o outro quarto aqui, olha o outro, Essa é a casa antiga, viu? Caramba! Que grande que só. Agora aqui a cozinha. Focãozinho a lenha. Aqui tem um arador de terra. Aqui deve ser a dispensa. Esse é morcego demais. Tchau. 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 Aqui deve ser outro quarto. uma cela antiga e aqui é o banheiro cara que casa grande é olha só parece um labirinto parece aqueles labirinto olha só olha o tamanho dessa casa olha o vial olha só cada lugar que você entre tem que parte olha olha aqui as imagens as imagens dela eu não vou mexer nela tá cheio olha só eu não vou mexer nela Valeu, galera, se você curtiu, se você curte casas antigas, deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom, galera? Deu uma força aí, valeu, galera, beijo no coração de todos, fui.